Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alessandro Ferraz, diretor do Núcleo de Estudos Alessandro Ferraz. Tem uma notícia boa para os colegas, nós vamos voltar com o nosso curso presencial também. Além do curso online que muitos por aí já fazem, tanto esse grupo belíssimo do Facebook que nos acompanha, alguns alunos que não usam o Facebook, motivo também de ter o vídeo aqui, nós vamos ter presencial no NEAF. Professor, nós vamos começar com o escrevente técnico judiciário. Pois bem, agora um aviso, as matérias do presencial, todas as matérias nós vamos ter assim aquela coisa de curso longo. Pessoal, a prova é 7 de dezembro. Ah, mas o senhor não vai deixar gente na mão com raciocínio lógico e matemática. Calma! Matemática, raciocínio lógico, informática, curso, vamos dizer assim, normal, teoria e teste. Mais de 20 horas nessas matérias. Português, mais ou menos. Colocamos lá uma grade bastante interessante, mas uma revisão mais direta. Já as matérias de direito, gente, pelo amor de Deus, já tem curso online se você quiser, curso teórico, curso de teste, vai ser uma revisão mais breve. Só de pontos importantes. Vale a pena? Claro que vale. Professor, o senhor vai exigir que o aluno leia antes de chegar na aula? Claro que eu vou. Nas matérias de direito? Opa! Ué, direito processual penal. Eu coloco lá 8 horas, 12 horas, não sei quanto está a grade lá. E aí eu vou querer que o aluno chegue cru? Não. Tem de fazer uma leitura prévia. Senhores, vocês estão num curso onde as pessoas são aprovadas e nomeadas. Ninguém está aqui para falar oi. Portanto, vou pegar no pé, sim. Aliás, muita gente só está voltando ao presencial para a gente pegar no pé das pessoas. Então não vai faltar professor para te torrar. Professor, todo curso na semana vai ser igual ao final de semana? Não. As matérias que vão se repetir tanto na semana quanto no final de semana, vocês vão ver todo o descritivo, matemática, raciocínio, informática, estou com a minha cola aqui, português. Tem matéria que vai ter somente nas semanas de direito e tal. Atualidades, só questões e lá para frente. Tá bom? Pessoal, uma turma de manhã, uma turma à noite e uma turma que vai ter de sábado com aulas de domingo e de domingo com aulas de sábado. Onde eu vejo tal? Como é que eu faço? Vocês vão verificar aqui, a matrícula será feita no presencial. Ô Luiz, agora eu vou deixar lá, eu vou deixar também um PDF, né? Para as pessoas saberem as grades, alguma coisa nesse sentido. Depois a gente vê também aqui embaixo um PDFzinho. O pessoal adora o que faz aqui embaixo, porque dá trabalho para eles. Vamos colocar uma gradezinha para o pessoal, tá bom? Dá uma olhada. Ai, professor, mas agora eu já comprei o curso. Ué, ah, então eu não faço o curso, então. Só porque você já comprou o curso. Não, eu comprei o online. Ué, que estudo online. Professor, teve um curso que me mandou desconto. Eu não sei o que eu faço. O uso do desconto no outro curso? Eu vou fazer o quê? Agora, a partir de amanhã, sábado, dia quatro do dez, nós vamos ter uma pequena fila aqui, a partir das nove horas da manhã, atenderemos. Professor, o senhor prometeu transmitir as aulas e não está no site. Calma, calma. aviso aos meus amigos do interior, aos meus amigos de Campinas, Bauru, região, lá perto da terra onde eu vivi, nasci em São Paulo e morei ali em Birigui, perto da Satuba e também Santos, falei de Santos, falei de Campinas e colegas de outros estados, do Rio de Janeiro, colegas de Minas, as aulas nos períodos que nós vamos estabelecer, provavelmente noite, no final de semana, serão transmitidas ao vivo. Para que? simples, pessoal. Nossa capacidade da sala, a sala ficou fantástica, ficou uma sala linda, com recursos muito bons, não tem carteira universitária, uma mesa para o aluno, é muito legal, mas só cabem 50 alunos por sala. Portanto, o aviso é, não tem muito lugar, então não dá para você brigar. Eu vou reservar minha vaga agora, eu vou ligar agora aí. Não reserva vaga. Matrículas somente aqui. Não tem matrículas no site. E o pessoal de casa que vai perder? Pessoal do interior que de repente não pode e gostaria de estar aqui. Professor, eu quero fazer o transmitido ao vivo. Quando é que vão liberar? A partir da segunda-feira, eu creio, ou terça, já vai estar lá no site para você. Qual é a vantagem desse transmitido? A vantagem é que você vai estar em real time com as pessoas, vai poder ter essa interação com o professor, não é? E o professor também vai ter um estilo diferente. É normal, né? O estilo de aula de um presencial numa sala com o ao vivo, desculpa, com o online gravado no estúdio. São coisas às vezes distintas. Amanhã, aliás, dia 4 do 10, tem um bate-papo legal e ao vivo, se eu não me engano, o pessoal está falando. Acho que às 13 horas, né? 13h30. Que hora que vai ser o negócio lá? É 13 ou 13h30? Acho que é 13h30 amanhã. Dia 4 do 10, 13h30, tem um bate-papo ao vivo. 13h30. Bate-papo ao vivo aqui no site do NEAF e a gente vai falar com o escrevente, falar com um monte de coisa. Professor, eu vou esperar amanhã para ir fazer matrícula. Senhores, amanhã, pela manhã já deve, né? Quem precisar, apareça fazer matrícula, porque senão, infelizmente, lota. Tá bom? Poderia ter ligado para algumas pessoas que deixaram o nome? Poderia. Se eu não encontro a pessoa, iria me xingar. Se uma comentou com a outra, ele ligou para você, eu não perdi a vaga, ia me xingar também. Então, eu prefiro não ligar para ninguém, estou dando esse aviso e amanhã matrículas. Fiquem com Deus, por favor, não xingue a minha mãe.